Aqui dentro das muralhas deles se escondem Liberdade é ilusão em forma de uma ordem Não sair, só temer Não lutar, se esconder Quando vão entender Só estamos adiando o dia de morrer Vamos ficar aqui parados só dependendo da sorte Sem saber quanto tempo essa muralha vai suportar Vejo homem cedo pra luta mais uma mãe que chora Sem a certeza de que seu filho vai retornar Pra tropa de exploração, parte dessa divisão Eu almejava entrar e assim fazer a diferença E de repente aquele rário atravessando a muralha Tornando frágil que tanto depositaram crescer Cidade em desespero deixando rastros de sangue Uma verdadeira chacina, a derrota as criaturas Soldados despreparados, pequenos frente a titãs Que devoram pessoas e assustam pela estatura A sensação de potência e eu vi debaixo Te dando a sua imponência e eu sou tão fraco Lembrei da minha mãe e foi sua direção Mas cheguei tarde demais Rebaixo daqueles escombros a encontrei machucada Ela me disse vai embora mas eu não quis ouvir Voltei por ela mas Hannes aparece no momento E por cima dos seus ombros a morte dela assistir Por que somos tão fracos? Eu nunca vou me esquecer É só chorar e sofrer, é o que podemos fazer Sempre viver a mercer, então pergunto a você Hannes por que? Por que deixou minha mãe morrer? Mas eu sou um titã muito acima de vocês Eu jurei nunca mais ser humilhado outra vez Que os titãs vão pagar sua morte e eu vou vingar Quando eu me transformar Não vai sobrar titã nenhum neste lugar Porque quando o meu sangue corre a minha ira desperta Dentro dos raios aparece uma criatura E as lembranças do passado o objetivo fortalece O titã cresce e controlável é a minha fúria Mas os melhores que me entendem não vão escapar Todos vão desmembrar, paguem só pra ver Enquanto houver quem luta eu estarei na frente Eles não podem mais me prender Eles então revelaram a verdade no alto da muralha que no passado Quem tanto eu considerava na realidade da minha dor são culpados Vocês querem me raptar Mas a dor de nos enganar Distorceu meus valores Rain e Verdote vocês vão pagar traidores Porque o passado sempre volta a sombrar Mas uma vez eu sou fraco em proteger quem me rodeia Eu não consigo uma reação sem a transformação Apenas o observador alheia Pra que me esforcem tanto se não adianta nada Mas nem se soque em prantos ativo a coordenada E aquele monstro que devorou minha mãe Como era sua morte também vai ser sendo devorada Então vivemos na mentira e sem perceber Que o mundo inteiro sempre existiu ao nosso redor O pai porque escondeu de nós essa informação Vivendo nessa ilusão tem sido muito pior Mas minha mente se abriu, muda minha percepção Com a chave que guarda a verdade, abro aquele porão Quantos morreram nessa causa? A guerra tem dois lados Mas não esqueça o que fizeram a nossa casa Oh Rain, daquela vez eu acabei com vocês Com a minha força de agora posso te esmagar Nunca outra um vou vencer Fecha, estivemos ali Bem na cidade onde o dia já chamamos de lá Mentirando da minha dor, tudo que já perdi Eu vou recuperar, capando com vocês Retomar o que roubaram Você já sentiu sua plenagem quebra Hoje cumpri em dia sua motivação Colocou sua missão como prioridade Aí sempre da sua própria inspiração Hoje eu que ataco sua cidade A humanidade agora clama a vitória Vocês me temem pois eu sigo em frente E sempre digo Tata Kai A guerra tem preço alto Inocentes morrem com a tragédia seletiva A força de poucos se sobressai Nunca fui controlado Vocês vivem galgado Por mais que a verdade doa Eu não mudei de lado O objetivo permanece Porém com o sofrimento das pessoas Hoje sinto-me desapegado Porque quando o meu sangue corre A minha ira desperta Dentro dos rários aparece Uma criatura E as lembrações do passado O objetivo fortalece O titã cresce Controlável é Minha fúria Mostra os melhor que me tentem Não vão escapar Todos vão desmembrar Paguei só pra ver Enquanto houver quem luta Eu estarei na frente Eles não podem mais me prender